Não sobrou nada! Uhuuu! Querida! Há quanto tempo! Ingrata! Nem liga mais! Mas como você está elegante, sua gorducha! Falando de mim, hein? Você também ganhou uns quilinhos! Mas é claro! Temos o mesmo segredo! Sim, o segredo das comadrinhas e de todas as mamães É a gostosa farinha láctea Nestlé Vitaminada e de preparo instantâneo Farinha láctea Nestlé